Olá pessoal, mostrando aqui um catálogo, esse catálogo aqui são de cores, primeiramente inscreva no canal, deixe seu joinha para mais conteúdo e aqui dando prosseguimento a mostra aqui de cores, aqui ó, isso aqui são todas as cores que tem nesse catálogo aqui e o acabamento, esse acabamento aqui é raspado, esse é travertino, esse acabamento aqui é chapisco e esse aqui é raspado alisado, aqui, essa parte aqui são os materiais que precisam para fazer esse tipo de acabamento aqui, ou seja, o monocapo ele é um produto que substitui o reboco de cimento aplicado diretamente na alvenaria e já fica pronto, rebocado já fica pronto na cor, ou seja, não precisa mais de pintar, eu vou fazer agora uma demonstração aqui do produto, depois que, porque ele também é passado hidrofugante, depois que passa o hidrofugante ele repele a água, não molha, eu vou botar aqui, a piscina está um pouco suja, mas eu vou botar aqui, mergulhar aqui na água aqui para vocês verem aqui a função do produto. ó, como dá para ver, repele a água, agora eu vou fazer, eu vou botar essa outra pedra aqui, que essa outra pedra, eu não molho, eu não passei o hidrofugante para o completo para você ver a diferença que vai ficar de um lugar para outro. tá vendo pessoal, aqui ó, aqui não foi passado hidrofugante, está molhado, e o outro canto está seco, não molhou o outro canto aqui ó, como dá para ver ó, aqui molhou, aqui ó, está molhado, eu vou passar mais outra vez novamente, ó, não foi passado hidrofugante molha, o canto foi passado hidrofugante, não molha. Porque eu vou, agora eu vou fazer isso 4 temposıyorum, quer dizer eu vou fazer isso mniej tanto, bem, também, é uma我跟你 um magenta, perdão, tá ligada, perdão pra você, muito bem, é uma mó empessada. Obrigado.